Joinville, Santa Catarina, a cidade das farmácias. Observem uma de frente para a outra. É Joinville e se repete pelo Brasil todo, né? Joinville é uma cidade que tem tradição de eleger empresários como prefeito. O atual prefeito da cidade do Partido Novo é apenas o décimo empresário a administrar Joinville. O curioso é quando você compara a administração de político profissional com empresário político. E esperava-se mais, né? Esperava-se que numa cidade que teve dez empresários como prefeito, a cidade fosse modelo em uma série de coisas. E não é nada disso, gente. Infelizmente, Joinville é uma cidade como outra qualquer. Nem mais, nem menos. É sempre mais do mesmo. Então, para você que vai votar nestas eleições de 2024, pense bem se é melhor votar em um empresário ou em um político. Porque, sinceramente, a administração de uma cidade que já teve dez prefeitos empresários já provou que, realmente, esse modelo de administração é apenas para enriquecer mais ainda o empresário titular do poder. A gente vê muita pouca, digamos assim, ação. Até falei errado em inglês, mas é que não dá para falar de outra forma, né, gente? Estamos, por exemplo, aqui no Terminal Iririu, que você contempla imagens e já dá para ver o aspecto meio feio dele, pintura velha, descascada, né, gente? Aí você fica pensando, puta que pariu! Uma prefeitura que já está há tanto tempo no poder, não tem dinheiro para passar uma mão de tinta naquele terminal e nos outros nove terminais espalhados pelos bairros da cidade de Zanvilha. Olha só, né, gente? Esse é o alto da torre do Terminal Iririu. Olha só que situação, gente. Nem vou mostrar mais porque é feio de ver, gente. É feio de ver uma cidade que empresário administra. A única coisa que melhora é a vida do próprio empresário e das suas empresas. Joinville já deveria ter aprendido a lição de casa, porque já passaram por esta cidade dez empresários como prefeito. E a população não aprende e leva chumbo. Obrigado.